E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal DGB E já estamos aqui de volta com Ostrev, mais ou menos no mesmo ponto que nós paramos o último vídeo E resolvi gravar aqui dois vídeos já na sequência, até pra eu poder postar aí no final de semana, sábado e domingo pra vocês Então já deixa aquele joinha, já deixa aquele comentário pra fortalecer e se inscreva no canal se ainda não é inscrito Seguinte, vamos começar aqui já com este visitante, vamos ver se ele tem coisa boa pra nós Tem texto, mas eu tô produzindo, Broadcloth eu tô produzindo, mas estamos com zero, estranho Temos roupas quentes, eu poderia comprar essas roupas quentes, hein Mas o dinheiro tá diminuindo num número assim, muito rápido Vamos deixar parado por enquanto Outra coisa que a gente tem que fazer é automatizar essa questão aqui do Fully Mill Que no inverno não funciona, no inverno não funciona porque a corrente de água para Então, a gente até já fez isso, mas é até fevereiro na verdade, de dezembro a fevereiro Fica sem trabalhadores aqui Feito então, a gente está com um crescimento bem bom de população Até, na verdade, estamos precisando de mais casas Eu tô construindo o South Work porque eu vou colocar os Oxen pra trabalharem lá, né Pra tocar essa parte, temos dois aqui já prontinhos, preparados para estarem indo fazer esse Trabalho aqui no South Work, vou só esperar eles terminarem a construção E o inverno tá acabando e vai começar a nossa temporada de plantio Vamos ver a gente colocar em funcionamento esse plug aqui pela primeira vez, hein Já é março O plug provavelmente deve estar vindo pra esse campo Olha lá, coisa bonita Estamos arando pela primeira vez na história deste canal Não, não é deste canal, mas desse jogo A gente fazendo todo o arado da terra Pra poder plantar e render bons frutos, né Acho que agora com o plug aqui a gente vai ter um rendimento bem melhor, né A gente já tá com um segundo em ordem aqui Olha lá, quem acabou de chegar O segundo plug Então provavelmente agora já vão ter dois campos sendo feito o plug Aqui eles já semearam Aqui eles estão semeando Aqui tá em descanso Aqui tá em descanso E aqui eles vão fazer o plug, né Não vão? Vão, tão indo ali, ó Agora sim, fazendo o plug Aqui eles já estão semeando Então deixa assim Mas para o próximo eu já vou deixar o plug ativado Porque agora temos dois, hein Deixa eu ver aqui Aqui tá desativado, desativado Desativado Que essa aqui é a parte deste E essa aqui é a parte do óleo de girassol A parte do óleo de girassol eu vou deixar ativado Porque é interessante a gente ter uma produção bem legal Pra tá produzindo cada vez mais óleo de girassol, tá A gente tá com 800 aqui óleo de girassol Temos 1300 no total Esse óleo de girassol tá sendo armazenado aqui Se não me engano, isso E a gente tá já colocando no Trading Post Pra assim que alguém quiser comprar A gente poder vender esse óleo de girassol A gente já tá produzindo aqui, ó Esse pork e esse salo Esse pork eu vou colocar pra armazenar aqui No nosso estoque de comidas que a gente produz Vamos colocar pra vender no mercado Aí é uma opção a mais de alimento Para os nossos cidadãos aqui, né Da nossa vila E armazenando também aquele salo Mas eu não vou botar o salo rau Eu vou botar esse salo aqui mesmo Que é pra gente colocar só Depois que fizer o tratamento com sal, né Por isso que eu tô esperando A construção desse saltwork terminar Pra daí a gente ter o recurso que é o sal E aí eu já vou botar até os dois oxen aqui Os dois de um ano Porque assim que terminar esse saltwork A gente já vai precisar deles aqui E construção concluída, hein Construção concluída Precisamos de dois, né Animais Mas primeiro vamos colocar trabalhadores Porque a gente precisa trazer comida pra cá E eu vou deixar Ah, ele precisa de um A gente precisa de combustão Então ele tá usando firewood Será que firewood é a melhor opção? Firewood a gente pega direto da natureza Corta ali e tá pronta Se for o charcoal A gente precisa de queimar o firewood, né Então aqui a gente vai deixar o firewood mesmo Que é mais prático pra nós Temos aqui água que é para os animais E rei também para os animais Tudo certo Só precisamos dos trabalhadores mesmo aqui Pra poder transferir os animais daqui pra lá, né A gente faz isso e o animal vem Mas vamos colocar aqui pra gente ser atendido por labors By cart Porque daí só vão vir trabalhar com o carrinho, né Acho que é mais fácil A gente tem carrinho disponível aqui Tem carrinho disponível aqui Tem alguns carrinhos disponíveis aqui ainda Eles já estão trazendo firewood Já estão trazendo o alimento Ó, já tem um pouco de alimento Então agora sim eu vou trazer esses dois oxen pra cá Foi um e foi dois Aí agora sim Com esses oxen, né Provavelmente a nossa produção de sal vai iniciar Temos uma visita de Balaclia Balaclia compra óleo de girassol Mas eles compram só 800 e pouquinho Vamos vender, né Eles vendem também Stone A gente tem uma produção meio limitada, né Talvez depois a gente vai precisar comprar esses stone Tem algo que eu possa vender aqui Eles compram roupa Mas não sei se é uma boa tá vendendo roupa Se bem que a gente produz têxtil, né Temos 1.100 de têxtil E temos 500 de roupa Com aqueles 1.100 de têxtil A gente consegue produzir mais uma certa quantidade de roupa E a cada 500 eu ganho 125 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aqui No nosso trading post A clothes Pra gente vender aí De 500 em 500 Eles vão trazer os 500 que estão prontos E aí a gente vende 500 E fica com a produção ativa E mais 500 roupas Opa Passou direto 500 Tem mais algo que a gente possa vender? Não Então é isso mesmo Vamos ver se o nosso salt work Já tá funcionando Não dá pra ver Ali ó Já tá funcionando Provavelmente o boizinho Fica tocando essa rodinha E aí a gente produz Os salt Ó Já estamos produzindo salt Já estamos produzindo Provavelmente aqui no açougue A gente já vai ver Ó Já tá vindo sal pra cá E aí eles vão produzir o salo De verdade Que é a carne salgada do porco Provavelmente deve ser aquelas partes Né? Orelhinha Rabinho O pátia Pra gente poder fazer Umas belas De umas feijoadas Deixa eu ver se eu consigo colocar Labors Pra trabalhar Aqui No granelheiro Que a gente tá com bastante demanda De recursos Vindo pra cá E só uma pessoa Não vai dar conta Então a gente coloca o labor Né? Que é mais fácil Porque daí eles vêm Trabalham quando preciso E depois param Eu gosto de fazer assim Deixar só um trabalhador E aí depois Deixa o labor Pra fazer o trabalho pesado Quando precisa Aqui nesse outro granelheiro Vou fazer a mesma coisa Vamos colocar labor Pra trabalhar E já temos aí Olha só 734 salos Vamos ver se a gente coloca Ou pra vender Aqui na nossa Venda interna Ou Botamos pra vender Pro mercado externo Eu sei que tem alguns Que compram Mas é uma coisa Bem baratinha Né? 10 centavos E eu não sei Se a gente vai ter Uma produção Em tão grande escala Desse salo Mas mesmo assim Vamos deixar Dessa forma Né? Vamos vender Apenas internamente Outra coisa Que dá pra vender Externamente É o salt Tem o mesmo preço Do salo Se eu não me engano Eu acho que é 10 centavos também Vamos ver a hora Que aparecer alguém Comprando Mas só porque O salt Aqui a gente tem Uma produção infinita Só tendo A mão de obra Né? Se eu quiser vir aqui Colocar mais duas pessoas Pra trabalhar aqui Aumentar a produção E tá criando um estoque Aqui dentro do nosso Trading post A gente pode Começar a criar Um armazém Pra assim que tiver Sobrando Eles trazem Pra cá Né? Outra coisa Que a gente pode Fazer pra aumentar A nossa produção De proteína Seria criar Outro pigst Mas daí a gente Precisa de mais Wheat Né? Esses bichinhos aqui Comem Wheat Pra caramba E eu no momento Tô sem outras Opções De recurso Que ele Alimenta Né? Então a gente Tá tratando os porquinhos Só no Wheat O Wheat É que a gente planta E tá bem escasso A gente tá só com 795 Se a gente não tiver Boas colheitas Esse ano De Wheat Estamos Ferrados Vamos ver até O que esse Vendedor aqui Tem pra nós Ó Eles tem Iron E Iron Ore O Iron Ore é 5 E o Iron É 12 A gente pode fazer Uma produção interna De Iron Vou vender Mais mil Óleos de girassol 180 E não temos Mais nada Pra ser vendido A bota Também é uma coisa Que daria pra vender Mas a gente precisa De couro Couro é 25 Bota é 32 Dá só aí 7 De diferença Então não sei Se compensa Fazer essa compra De couro Pra produzir Bota E vender Não sei se o lucro É eficaz Mas uma coisa Que é eficaz É isso aqui Vender carvão Vamos vender carvão Que carvão Então a gente consegue Produzir De modo Bem fácil Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou colocar Mais um campo De Witch Porque eu tô com medo Da gente Não ter uma produção Suficiente De Witch Então eu vou construir Mais esse campinho Aqui Só pra Produzir O Witch E aí Eu vou Acho que deixar Assim ó 50 60 Descansa E aí no próximo Vai Witch E aí eu vou até Fazer mais um Aqui embaixo Cara Tô com muito medo Da gente Tomar um Stop Aqui na gameplay Por causa Do Witch Vamos botar aqui Só pra Witch Também Vou deixar Um ano Descansando E um ano Colhendo Então aqui vai descansar E aqui vai plantar E aí no próximo Eles invertem E vou deixar ativado O plug Comida Para os nossos Animais aqui Que se alimentam De rei Tá bem De boa A gente tem um Armazenamento De 7 mil E ele sempre Tá cheio Então tanto aqui Quanto As ovelhas Quanto Os bois Só os porquinhos Que não se alimentam Do rei Seria bom Ah Seria bom As galinhas Também Elas se alimentam De Witch Então é aí Que a gente Tá consumindo Nosso Witch Tanto nas galinhas Quanto nos porcos E aí agora A gente tá dependendo Desse campo aqui Estamos em junho Tem julho Agosto Eu acho que em agosto Eles já começam A colheita A gente tá com 595 de Witch Tô preocupado Tô preocupado Mas vamos ver Ó Vamos produzir agora Dry Fish Dry Fish Vou até aumentar A quantidade De trabalhadores Aqui na Season E vou botar Pra produzir Somente Dry Fish Porque daí A gente não tem O desperdício Já estamos Produzindo sal A gente tem sal Ó Sempre temos sal Já tô até Armazenando aqui No Trading Post Fazer o seguinte Eu vou tirar O armazenamento Pra gente criar Um estoque interno Primeiro É tanto aqui No Fishing Dock Quanto aqui No Açougue E aí Depois a gente Traz pra cá Vamos deixar 500 aqui Porque pelo Pelo que eu vi ali A gente já tem Uma produção legal Aqui nas Nas Produções E aí aqui Na nossa venda Eu vou tirar o Fish E vou colocar Dry Fish Porque assim A gente vai ter Um recurso Que dura bem mais E aí A gente vem Na vendinha Também Onde a gente Estava Comercializando Esse Fish E coloca Dry Fish Pronto Dry Fish Espero que eles Vendam esse peixe Que tá aqui Vamos ver E depois Troquem Pelo Dry Fish É produzido De lote Em lote É feito Em lote De 50 Temos que ver Se não vai começar A sobrar Muito Fish Sem estar Ressecando Aqui Se acabar Sobrando peixe Além do Do que a gente Tá fazendo Aqui Daí a gente Tem que vender O peixe Cru mesmo Ele fez Um lote De 50 Aqui Ah Mas ele faz Mais Não é só Um não Então tá bom Se ele faz Mais lotes Tá de boa Se fazer uns 3 Uns 4 Melhor ainda Vamos acompanhar Como é que tá Nossa população Não temos Casas Disponível Temos casas Passando por Necessidade Vamos fazer Uma ajudinha E como não Temos casa Disponível Temos construtores Parados O que que é Essa visa Opa Supply Slow Eita Temos 295 de Witch Galera Agosto Ai 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 Já é a época De colheita Graças a Deus Já vão começar A colher A nossa Witch Tomara Que a gente Tem aí Vamos ver Temos 150 E vamos ver Quantos que a gente Vai colher Quantos que vai render Esse campo agora Que ele tá Arado Tem bastante Coisa vindo pra cá Já devem Começar a trazer Aqui pro Graneleiro Também daqui a pouco Mas estão armazenando Aqui na fazenda Por enquanto Deixa eu dar uma Olhadinha rápida Aqui nos nossos Animais Temos 2 Bull Que nasceram Agora Temos 2 Bull De 1 ano Então Vamos Aguardar Pelo menos Esses 2 aqui Ficarem mais velhos Pra gente poder Transformar Esses 2 Em Ox E ter um novo Plug Porque se a gente Transformar Esse aqui em Ox A gente não vai ter O tour aqui Pra tá Procriando Com as vacas Assim como Eles precisam ter 1 ano Pra tá Indo trabalhar No plug E eles devem Precisar de 1 ano Pra tá Fazendo a Procriação Também né Temos mais famílias Passando por necessidades Hein Eu vou ter que dar Uma revisada Nos nossos É Nas nossas taxas Nosso salário Eu acho que Eu vou fazer o seguinte Vamos aumentar A taxa De terra E diminuir um pouco A taxa De aluguel E vamos dar Uma aumentadinha De leve No salário Vamos fazer Esses pequenos Ajutos Pra ver Como é que vai Acontecendo Temos mais Sunflower Oil Pra vender 236 Vamos vender Esse restinho Eles vendem Wheat Eu até iria Comprar Mas como a gente Produziu bastante Agora Eu acho que não Precisa mais Ser comprado Se bem que é barato Hein 1000 por 100 Temos 1900 Galera Eu vou comprar Vou comprar Porque eu me apertei Ali Fiquei com medo E aí Já viu né Olha só O dry fish É 15 Eu achei que era 10 também Por nada Compensa vender No dry fish Mas olha só Precisamos de 2600 Pra Basicamente 400 De dinheiro Acho que não Compensa ainda O salt O salt É vendido Por 10 Cara É barato Hein Se a gente Vender os 1000 Que eu planejava Botar lá No trading post A gente vai fazer 100 de dinheiro Temos que ver Se a Extração É Tranquila E rápida Porque se não for Daí não compensa A gente tá vendendo O sal Não 10 centavos Só Temos que ter um Número muito grande De produção Pra tá Compensando Eu vou colocar Mais algumas Casinhas Normais Pra serem Construídas Eu vou espalhar Um pouco Seria legal Até uma Vilinha Desse lado De cá Daí a gente Poderia começar A expandir As nossas Construções Pra cá Se bem que tem Bastante espaço Por aqui Também E se eu Vim mais Pra cá A gente Começa A ter aquele Alerta De Sem mercado Próximo Então se a gente Construir Casas aqui Provavelmente Vamos ter que Construir mais Um mercadinho Por aqui E aqui Podem ver Que até aqui A gente ainda Consegue usar Aquele mercado Lá do centro Então vou fazer isso Eu vou colocar Algumas casinhas Por aqui Vamos construir Aqui um Pequeno Conglomerado De casas Até vou usar Da dica Da dica Do nosso amigo Que deixou O comentário Também Pra construir Algumas casinhas De frente Uma pra outra E colocar Aquele Tem um Negocinho Da decoração Aqui Aqui ó Que é um Um arco De entrada E aí E aí a gente Coloca Esse arco De entrada Aqui Pra dizer Que aqui é Um vilarejo Vamos colocar Dos dois lados Na verdade Aqui também E aí a gente Conclui O outro lado Com casas Fazendo assim Um conglomerado De casinhas Tendo ali Uma entradinha Bem Bonitinha E a gente Pode até Colocar Também Aqui no meio Poço Porque é interessante Ter poços Espalhado por tudo Agora a gente Já consegue Construir Esse poço Aqui de pedra Porque a gente Tá coletando pedra Então eu vou Colocar ele Que ele é menorzinho Se bem que Esse aqui Não conseguiria Colocar aqui não Teria que colocar Por fora Então deixa ali Ocupou um espaço Bom do corredor Mas vai ficar assim mesmo Vamos deixar Os nossos construtores Aí bem ocupados Agora Eu vou colocar Esse poço Pra construir primeiro E aí depois Eles terminam As casas Isso aí já vai ter Um aumento Populacional De seis Pra nós Já vai ser Bem bom Nós estamos Na época da colheita Então tem aqui Bastante vaga De emprego E eu lembro Que eu coloquei Trabalhadores Em algum lugar Aqui só Pra ocupar Espaço Porque a gente Tava com Uma demanda De Com falta De demanda De trabalhadores Mas agora Eu não lembro Onde é que eu coloquei Se foi na florestaria Aqui não Também não Aqui Ah eu coloquei Aqui né Pra colher pedra Vou fazer o seguinte Vamos tirar Alguns desses Coletores de pedra Vamos deixar Só dois Que agora Não é uma demanda Assim tão urgente Deixa ele coletando Ali de boa Na verdade Vamos deixar Até só um Vamos deixar Só um E aí a gente Tem aí uma Galerinha mais Livre Pra fazer Outras coisas Nossos animais Aqui estão Todos com Possibilidade De labors Pra trabalhar Vamos conferir É importante Principalmente Nos animais Deixar o Labor Ativado Porque Sei lá né Vai que os nossos Trabalhadores ali Estão ocupados Com alguma outra Coisa Estão descansando E aí a gente Fica sem Sem comida Aqui Pelo menos Os labors Vem pra Alimentar os animais A gente Tá com Digamos que Uma necessidade De vender Algum item Pra gente Poder Tá fazendo Uma graninha E uma coisa Legal de vender É o Clotes Por quê? Porque a gente Tem a nossa Produção interna De tecido Que a gente Faz aqui Com o Ramp E com o Flex A gente Faz o Tecido Aqui Até Temos aí Com um Número Têxtil De Mil Cento e Pouco Então a gente Tem bastante Têxtil E a gente Produz as Roupas Aqui Eu vou Colocar mais Um ou Dois Trabalhadores Nas roupas Pra gente Poder Tá Acumulando O número Aqui de roupas Suficiente Pra tá Vendendo É Vinte e cinco Centavos Uma coisinha Um preço médio Legal aí Então vamos vender Coisas que a gente Produz a matéria Bruta Interna Matéria Prima Então é interessante Tá Colocando pra Vender A gente tem Zero custo Digamos assim É só a mão de obra Mesmo aqui Começou a sair as casinhas Do lado de cá Já tem gente Morando aqui Também E eu não Eu não vi Mais aqueles Problemas De dinheiro Aparecendo Nas Nas casinhas Provavelmente Aquela mudança Que a gente fez Nas taxas Deu uma ajudada Vamos dar uma olhadinha Nesse mensageiro Eu tô louco Que apareça um mensageiro Que compre Carvão Mas ele não Aparece Carvão é a melhor coisa Que tem pra nós Vender aqui Que eu tenha visto Salo Olha só Daria 100 Eu não tô consumindo Todo o salo aqui Pelo visto Não É Tá Tá sendo vendido Bastante até Mas sempre temos aí Uma produção excedente Eu acho que os porquinhos aí Tem um rendimento Bem grande De salo E aí talvez A gente consiga vender Um pouco Da sobra Vamos botar aqui 500 Pra gente tá Armazenando E quem sabe Vendendo posteriormente Mas galera Vou encerrar esse vídeo Por aqui Eu acho que já ficou Um vídeo bem mais longo Do que eu costumo Trazer aqui no canal Se você gostou Não esqueça De deixar aquele joinha E comente aí O que você tá achando Se tiver dicas Pra me dar aí Fica à vontade Sempre leia os comentários E é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço E até O próximo vídeo